O primeiro gol foi marcado aos dois minutos de jogo pelo camisa onze Adailton, um a zero Ampere. Depois o Marreco empatou com Fabinho. Apenas vinte segundos depois, novamente Adailton colocou novamente a equipe do Ampere à frente do placar. Aos onze, a Thirson empatou dois a dois. Faltando um minuto para o intervalo, Ligeiro marcou o terceiro ao Marreco. Três a dois placar do intervalo. Na segunda etapa, com doze minutos, Ligeiro marcou o quarto. Faltando apenas três minutos para o apito final, Gabriel descontou. Placar final quatro a três em Ampere.